Aaaaaaah! Era uma vez um louvoral Que resolveu chantar alguém Estava sempre em bem Mas arriscou e logo se esbretou Chapéuzinho de maior O meu buzinho não parou Lobo mal existe Faz cara de 3G Chapéuzinho meu Os conselhos da vovó Tem fé Que não é louco Que com pouco não sai só Sou louco Sou louco Queda Não perde Promete Do bateu E diz que fraco De novo É Um chapéuzinho de maio Chapéuzinho percebeu Que o ovo mal se remeteu Pra mim vocês me louvam Até me faz Até me vou Só não posso Me desejar Chapéuzinho agora Vem Tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.